O que é que tá falando é o Patrick Games, estamos com mais um vídeo para o canal E aqui estou com o primeiro vídeo com a minha irmã Que futuramente vai ter o canal Patvlog Fala aí maninha Oi galera, estou aqui pra falar mais um vídeo do Moneda Eu estou aqui com o meu irmão hoje E eu nunca fiz um vídeo de Minecraft por hoje E aqui eu estou vendo esse país lindo E pra vocês aí um beijo E eu queria agradecer a vocês aí todos esses vídeos E também pra vocês aí que estão vendo Aqui eu né, toda chique, estão vendo? Ah, então eu estou aqui com o meu irmão Hoje E agora eu estou indo pra cima como louca Mas eu estou vendo vocês e menos E é isso galera, essa é minha irmãzinha Futuramente eu vou criar um canal pra ela e vamos começar a jogar Deixa eu mudar aqui a visão Pera aí, mana Bom, ela não sabe jogar Primeira vez que ela está jogando assim Mana, vem atrás de mim Tá, tô ruim Mano Vem atrás de mim Tá doido? Vem, isso Vem, tá vendo essa árvore aqui na frente? Olha no seu celular, mano Aí, é Clica nela e segura pra ela quebrar Aqui ó Como o mano está fazendo Tenta fazer aqui ó Eu vou virar Olha, vira o coco Isso, olha aqui ó Tá vendo? Segura nela assim ó Vai, tenta Não, vai aqui assim ó Pera aí Não, não, não Não, não, não Aqui ó Esse aqui é o meu Segura aí no tronco Vai Segura até quebrar Vai, segura Isso aí Tá bom, tá bom Tá acabando o chão, tá bom Pegou o bloco Aqui em cima Tá vendo outro ó Olha pra cima aí Na árvore Tenta quebrar também Eu não tô vendo Esse daqui ó É Segura nele, vai Não Isso Vai, segura Até quebrar Pronto Tem dois blocos, né Agora eu vou quebrar pra ser mais rápido Porque se anoitecer Os bichinhos vão Querer pegar a gente Arreda daí coração Vai pra outro lugar Arreda daí Isso Fica aí Ei galera Caraca, eu cavei o chão Cavou o chão? Segue mano, vem cá Cadê tu mano? Aqui ó Vem, segue mano Mano, cadê tu? Tô subindo aí ó Matar essa Aqui Cadê tu? Eu fiquei Mano, eu tô numa caverna É agora? Agora Encaixado aqui nesse negócio Encaixado pra ele Eu vou tirar Aqui eu peguei uma carne Pra gente Pra gente não morrer de fome Ai meu Deus mano Mentira E olha pra trás Olha pra trás Vira 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 Vem comando Eu tô doida Vem A gente vai tentar fazer uma Olha essa ovelha Cuidado pra gente não cair nesse buraco aqui Olha Ei, pra cá menina Pra cá, pra cá Olha Pra cá Vira, 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 vira Ó, achou? Olha pra cima Pra cá, pra cá Pro lado Ponto Calma, calma Não vai agoniar Ah, te achei Vem Vem Me segue então Isso Vem 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 Galera Você que tá vendo esse vídeo Ainda não me conhece Deixa o seu like Deixe seu comentário Lá E Matou? E aí Se inscreva Quem não tá inscrito Mano, cadê tu? Eu me perdi Calma, coração Tá Ok Vai pra cá Meu Deus Calma Olha aqui Olha pra trás Pra trás Pra trás Vem Oi, mano Vem, vem Oi Vem, vem, vem Cadê tu? Tô aqui Ei, tu tá na água Olha pro teu Volta, volta Mano, joga Joga olhando pro teu celular Assim, ó, mano Vira Assim, ó Tem que virar Olha aqui, ó Olhar pra cá Olhar pra cá Eu que achei Pois é, eu sei que tu me achou Ó É assim Ei, mano Oi Mano, cadê tu? Atrás de ti, coração Me cega, amor Vem, není Vai apertando nela Aperta nela Mas para de andar, mano Pra te chegar nela Para, peraí Vem aqui, ó Não é toda hora andando Chegar perto dela Para, ó E aperta Aí, anda Procura ela Aperta, aperta 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 Ó, teto E matar ela Tá no vídeo Ó, pronto Entendeu? Pegou carne Peraí Peraí que o Mano Vou fazer uma caixa de trabalho Peraí que o Mano faz uma caixa de trabalho Mãe Total Uma caixa de trabalho Volta Mano Oi Deixa eu te seguir Espero Deixa eu te contar Primeiro Ei, galera Eu vi uma caixa de trabalho Tá, deixa aí É do Mano, era Eu vou tentar fazer uma casa Bem aqui Fica parada Fica parada Que o Mano vai fazer uma casa aqui Tenta pegar madeira, mano Árvore Onde tu vê árvore Árvore Sabe o que é árvore, né? Árvore lá Igual como a gente pegou uma madeira Daquela dali Calma Um porco, mano Um porco Tenta matar ele Como Eu te ensino aí como é que mata, né? Vai lá Eu tô presa dentro Tá não, mano Tá não Tô dentro Fica aí Fica aí perto da casa Eu não tô perto da casa Sai, sobe Anda pra frente Pra frente Vira pro lado Pra cá Pro outro Pro outro Pro outro Olha lá Vai lá comigo Mas não vai cair no buraco de novo Vem Vai cair no buraco Entendeu? Para aí Fica parada aí Tu tá em casa Para Fica aí que eu vou atrás de madeira Pra que não se perder, tá bom? Deixa que eu faço as coisas pra ti, tá? Não sai daí Eu tô aqui Eu mando Eu vou plantar aqui Não Fica aí paradinha, tá bom? Aí na hora que tu Fazer a casa Eu vou plantar Ainda tá no vídeo Parada aqui Mata esse porco aí É vaca, mano É vaca Estrela Ai, voquinha Meu Deus, tá ficando de noite já Mano, tá ficando de noite Verdade Não tem Essa ilha é muito escrota Não tem nada pra cá Nada Mano Madeira Bora pegar uma cama pra gente deitar Calma, mano Fica aí Mano, cadê tu? Fica aí Eu Mano, tá anoitecendo É, eu sei A gente tá lascado Aqui não tem árvore Nesse Nesse mapa É tu que tá aqui É, mano É Ui, tá anoitecendo A gente tá lascando Tá anoitecendo Ixi, mano Tua caixa de trabalho Tá aqui dentro da casa Eu acho Não sei Vou dar um mergulho aqui Não, fica aí O bicho vai te pegar Não, eu não tô noitecendo Galera, pra vocês que estão vendo Ai, tô noitecendo Bom E agora eu vou Ai, meu Deus Ai, não sei Não sei Fica paradinho aí Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Por enquanto Foi só isso Primeiro vídeo com a minha irmã É Você que tá vendo aí Ainda não tá inscrito Se inscreva-se E deixe seu gostei E é isso É isso aí, galera Fui Se inscreva-se